Amanhã. Eu quero ir pra casa. É a nossa casa agora. Esse garoto teve que se mudar para o outro lado do mundo. Vê se fica longe de nós. Agora vai conhecer um grande mestre e a coragem para enfrentar qualquer desafio. Eu vou te ensinar a verdadeira Kung Fu. Karate Kid, com Jack Chan e Jaden Smith. Amanhã. Depois do esporte espetacular. Na temperatura máxima. Na temperatura máxima.